Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui para o canal da Escola Ninja WP e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como inserir conteúdos dentro do WordPress utilizando a função wpinsert. Eu vou explicar o que é a função wpinsert, como utilizar ela e para que ela serve, obviamente. Bem, aqui você está vendo uma implementação da função wpinsert. Essa implementação está na documentação oficial do WordPress, você pode consultar todos os parâmetros dessa função lá. E basicamente o WordPress possui essa função aqui e ela te permite você inserir um conteúdo dentro do banco de dados do WordPress. Seja um conteúdo de um post normal, página de um post type, qualquer tipo de conteúdo que você queira inserir. Que seja relacionado às tabelas nativas do WordPress. Então, vamos lá. Esse parâmetro wpinsert post, ele recebe um array de dados, é um array com todos os parâmetros que você vai enviar. E quais parâmetros são esses? Basicamente é a estrutura de banco de dados do WordPress. Se você não viu nosso vídeo sobre estrutura de banco de dados do WordPress, por isso que eu disse que é uma aula importante. Por quê? Porque os mesmos nomes das colunas dos bancos de dados, você terá aqui nessa estrutura. Então, por isso que faz sentido você assistir nessa aula de estrutura de banco de dados. Ok? Então, basicamente aqui nós temos o ID do autor. Essa opção aqui, já vou dar uma dica para você que quer trabalhar com desenvolvimento WordPress. Essa opção aqui é ideal para você construir sistema SaaS com o WordPress. Porque aqui você anexa quem é o dono daquele post, daquela postagem, daquele conteúdo. Então, se eu tenho um sistema SaaS, eu posso ter várias postagens com usuários diferentes. Tá bom? Ou caso você queira também criar um metacampo para armazenar isso, fique à vontade. Tá bom? Então, post content, você armazena todo o conteúdo da postagem. Post content filtrate, você armazena todo o conteúdo excluindo caracteres especiais. Post title, você coloca nesse parâmetro aqui o título da postagem, resumo da postagem, o status da postagem. Aqui você coloca qual é o post type que você está usando, se é post, se é um outro post type. E aqui você configura alguns parâmetros, tá? Não muito importantes, como comentário, se você já quiser que ele vem com algum status de comentário, ping, pinged, post de parâmetro. Se você já quiser definir qual que é o permalink dele, ok? E qual que é a data dele. Se você quiser criar um post agendado para o futuro, você coloca uma data futura, a data de agora. Tá bom? E aqui é o seguinte, pessoal. Vamos supor, Flávio, eu preciso informar todos os parâmetros dentro desse array? Não precisa. Uma vez que você, por exemplo, omite essa informação aqui do post type, ele vai entender que você está tentando armazenar um post. A ferramenta, ela sempre tem o padrão. Se a gente entrar na documentação dela aqui, que essa é a documentação oficial, da implementação oficial, olha só, nós sempre teremos os parâmetros, tá bom? Sempre teremos aqui os parâmetros. Então, aqui, default em byte, que é em branco, tá? Olha lá, default post, ele recebe um tipo de uma string, tá vendo? Aqui ele recebe uma string, aqui ele recebe uma string, aqui ele recebe... O que é uma string? Não sabe o que é uma string? Uma string é um texto, tá bom? Então, aqui você consegue ver a implementação bonitinha da ferramenta funcionando, tá? A implementação do código, tá? E aqui, pessoal, a gente define uma variável, tá? Essa variável aqui, que você está vendo com o nome de id, ela serve para quê? Porque quando ele inserir, fazer o wp-insert post, ele vai me retornar o id do post aqui. E com esse id do post, eu posso utilizar ele para adicionar valores aos meus campos personalizados, aos meus metacampos. Então, isso aqui é muito útil, tá bom? Então, obviamente, eu posso fazer algumas filtragens aqui, eu posso fazer alguns trabalhos de segurança, eu posso fazer alguns refinamentos aqui, tá? Até para evitar posts duplicados, conteúdos duplicados, conteúdos com falhas de segurança, né? Afinal de contas, se eu não tratar a informação que vai ser armazenada no banco de dados, ele pode armazenar uma informação com scripts maliciosos. Então, tem algumas técnicas que a gente tem, né? Quando a gente está trabalhando com desenvolvimento, para a gente filtrar esses dados que não são limpos, tá bom? Então, nós vamos colocar aqui, nós vamos rodar agora, tá bom? Vou criar uma funçãozinha aqui, bem simples, só para ele rodar isso aqui no header, tá? Grava, post, tá? Se você não sabe o que eu estou fazendo, não se preocupe, tá bom? Isso aqui, por enquanto, não é importante para você, beleza? Tranquilo? Legal. Então, eu vou dar um eixo aqui, só para você ver, eixo, tá? O id, eu vou pegar aqui, ó, id foi gerado com sucesso, ok? E agora, o que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou entrar aqui dentro da minha estrutura, aqui, ó, vou entrar aqui dentro da minha estrutura, para você conhecer um pouquinho, e vou trocar o post type, tá bom? Então, eu vou trocar o post type aqui, só para a gente poder armazenar em algum post type específico, Beleza? Vamos aguardar aqui abrir, eu estou no local host, por isso que tem um pequeno delay, é normal, tá bom? Vou digitar minha senha aqui. Muito bem, agora o que eu vou fazer? Eu quero que ele salve no post type pedidos, tá? Eu vou pegar aqui qual que é o post type pedidos, eu vou salvar aqui, tá? Ele não tem nada cadastrado, tá vendo? Tem zero aqui, e eu vou simplesmente vir aqui no meu, onde está meu post type, ó. Cadê meu post type? Procurar aqui, aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, publish. Beleza? Eu quero que ele fique com status publicado. Agora, eu quero que o post type é gravando meu primeiro post no banco de dados, ok? E o post content é, olá mundo, ok? E aqui, o user ID, eu não vou tirar, eu vou tirar esse user ID, porque, na verdade, eu não estou criando nenhuma aplicação fácil. Então, eu vou tirar isso aqui, não tem problema. E eu posso tirar isso aqui tudo, ó. Eu não quero isso aqui, não, eu não quero. Isso aqui não faz sentido pra nós. Não faz nenhum sentido ter isso, ó. Isso aqui não faz, não faz. Tá vendo? Eu posso deixar o meu array bem mais enxuto, tá bom? Então, ele ficou dessa forma aqui, ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou executar essa ação aqui, ó. Simplesmente, eu vou entrar e beleza, tá? Ele já vai executar isso aqui pra nós, tá bom? Na verdade, ele não vai executar. Por que ele não vai executar? Porque eu não coloquei o hook aqui, pessoal. Esqueci o hook, né? É ADB Action. Aqui, ó. WP Head. Tá? Flávio, o que são hooks? Não se preocupe, ok? Não se preocupe. Mais adiante, nessa série sobre desenvolvimento, eu falarei mais o que é hook, o que é action, o que é um hook do tipo action, o que é um hook do tipo filter, tá bom? Então, se você tá gostando dessa série de conteúdos mais avançados sobre o WordPress, saiba o seguinte, nós temos uma formação aqui na Escola Ninja WP, tá? A gente tem uma formação aqui na qual nós ensinamos você os segredos por trás do desenvolvimento do WordPress. É uma formação mais completa que existe. Eu mesmo, Flávio, já fiz alguns cursos aqui no Brasil, tá? De desenvolvimento do WordPress, também já fiz cursos lá fora. E eu não encontrei nada da forma que a gente entrega, da grade que a gente entrega, e também com a metodologia e também com o modelo, que é 100% ao vivo. Tudo que você vai aprender na formação não é aula gravada, aquela aula que você assiste quando dá e nunca aprende. Não. Você vai ter que se dedicar um tempo para você estar presente ao vivo comigo durante 36 horas de aula e também durante um mês e meio. Uma média de um mês e meio, tá? Três horas de aula cada. Imagine três horas, ficar aprendendo isso aqui. Que loucura, hein? Muito bom. Então, eu vou agora atualizar aqui. E veja só, ele apareceu aqui para nós. Olha aqui em cima. O ID 245 foi gerado com sucesso. Tá vendo aqui? Agora, eu vou simplesmente dar um F5 e voalá. Olha só. Ele já entrou aqui no banco de dados para nós. Beleza? Então, olha só. Olá, mundo. Tá vendo? Gravando meu primeiro post no banco de dados. Esses aqui são os metacampos. Eu não vou trabalhar com metacampos nesse momento. A ideia era só mesmo te mostrar como gravar o meu primeiro conteúdo dentro do banco de dados. Você acabou de aprender isso. Flávio, como que eu tenho acesso a esse código que você fez? Basicamente, você tem aqui na documentação do WordPress. Se você digitar no Google a função wp-insert-post, você vai encontrar todos os detalhes da função wp-insert-post. Lembrando que na nossa imersão, nós vamos também falar da função wp-insert-post. Nós vamos entrar em detalhes dessa função wp-insert-post. Nós vamos fazer vários exemplos mostrando as aplicações reais de como essa função interage no dia a dia. Você pode colocá-la dentro de um loop, por exemplo, para inserir vários conteúdos. Enfim, tem um universo gigante de possibilidades quando a gente trabalha com essa função aqui. Então, pessoal, basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês sobre a função wp-insert-post. Essa é uma função muito legal, muito poderosa, que você pode utilizar para inserir conteúdos dentro do seu banco de dados. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo aqui do canal da Escola Ninja WP. Um forte abraço e até o próximo vídeo aqui do canal da Escola Ninja WP.